Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu te ensino sexta-feira a nossa aula de alongamento, é hora de darmos aquela esticadinha aí no nosso corpo também. Então hoje nós vamos alongar a parte de cima do nosso corpo, os membros superiores, tá bem? Então nós vamos começar em 10 segundos, eu quero que vocês afastem as pernas, entrelaçem os dedos e prepare para subir em cima. Sobe, respira fundo, espreguiça, vai crescendo, tentando buscar o teto, respira, cresce mais, respira mais um pouquinho, busca o teto, desce agora para o lado direito, segura, vai respirando e tentando descer, alongando cada vez mais a lateral do corpo. Respira, respira e puxa, crescendo e alongando. Tá quase, volta para o meio, solta os braços, sobe de novo e vem para o outro lado. Tenta manter as mesmas intensidades, cada respiração, vai tentando crescer e alongando cada vez mais. Cresce, respira, sente alongar bem a lateral das costas. Solta devagar, vai colocar a mão na parede de lado e vai virar de frente. Ou como conseguir, vai sentir alongar toda essa parte do peito, do ombro, bem na altura do braço. Sustenta, sustenta, sustenta o abdômen para dentro. Segura, mantém a mão bem encostada na parede. Vai sentir alongar todo o braço, principalmente o peito e o ombro. Solta devagar, vamos fazer a mesma coisa com o outro braço. Apoia e via. Tenta manter a mesma intensidade. Segura, segura, segura o abdômen para dentro. Tá quase. Solta devagar. Agora vai colocar os dois braços na parede. Vai com o bumbum para trás e vai fazer uma mesinha com as costas. Entrando com a cabeça e mantendo os braços bem esticadinhos. Segura o abdômen para dentro. Se conseguir, vai descendo mais os braços. Abrindo bem no peito, vai sentir as costas. Segura. Sobe, desenrolando devagar. Vai puxar um braço atrás. Encaixa bem. Puxa o cotovelo com a mão contrária para baixo. Olha para frente. Mantenha a cabeça reta. Respira. Solta devagar os braços. Vamos fazer agora o outro braço. Mantendo. Puxando para baixo. E segurando. Sustenta o abdômen. Olha para frente. Segura só mais um pouquinho. Olha bem para frente. Mantenha a costura. Está quase. Solta devagar. Senta com as pernas de índio. Bem confortável. Gira o tronco para um dos lados. E olha por cima do ombro. Segura. Vai respirando. Tentando girar mais. Mantendo o olhar sempre por cima do ombro. Está quase. Troca o lado devagar. Respira. Gira. E olha por cima do ombro. Tentando manter a mesma intensidade. Está quase. Vai respirando. E girando cada vez mais. Respira. Solta. Solta devagar. Deita fora. Abre os dois braços. Sobe as pernas. E desce para o lado esquerdo. E olha por cima do ombro direito. Não arruma as pernas. Da maneira que caiu, caiu. Vai respirando. E olha por cima do ombro esquerdo. Sem arrumar. Segura. Está quase acabando. Segura só mais um pouquinho. Volta devagar para o meio. Estende a perna e os braços. Despreguiça. Vira de lado. Para subir devagar. Muito bem. Nosso alongamento dos membros superiores rapidinho. Para você poder fazer sempre que quiser. Peço desculpas pela minha voz. Mas eu estava no treinamento. E eu acabei deixando a minha voz. Lá dando uma voltinha. E já já ela retorna. Então vamos embora. Porque o mês de junho ainda não acabou. E vem muita coisa boa para vocês. Tchau.